Pessoal, então agora a noiva vai fazer o café com sal para o noivo. E ele vai ter que tomar esse café. Se ele tomar esse café com sal e não fazer cara feia, ele tem que tomar sorrindo. Para ele ser um bom marido, é sinal que ele vai ser um bom marido. Eu vou mostrar o vídeo completinho para vocês no próximo vídeo. Eu vou mostrar o noivado completinho e ele tomando o café com sal. E ele tem que fazer a cara boa lá. A noiva está colocando pó de café, agora ela vai pegar o sal e vai encher de sal. E ele tem que tomar bonitinho e sorrindo, para dizer que ele vai ser um bom marido. E eu vou fazer o vídeo completo no próximo. Aí vocês ficam de olho, esse aqui é o noivado curdo. Foi muito bonito, a noiva é linda.